Ajoelhou? Pega o armamento Vira ao contrário Você deixa essa parte de guarda-mato pra cima Aqui você vai inserir as duas munições aqui dentro Pode pôr o dedo aí Beleza? Você inseriu as duas munições Gira ao posto de novo a arma pro outro lado Dedo fora do gatilho Mão nessa posição Já vai sair nessa pegada aí Pode sair bem perto Avasta Se protege Sai pro tiro Encaixa aqui na faixa de barriga Puxa a teia pra trás Ela tem uma travinha do lado aqui Aperta ela e puxa a teia Isso Fogo Puxa a teia Isso Sai pro tiro Ajoelhou? Puxa a telha Estrava de novo Pode apertar e puxar Segura e puxa Isso Fogo Puxa a telha Isso Volta pro posto Pessoal Pessoal A traga de novo Ela tem uma travinha Com a peça de segurança Toda vez que você puxa Tem que destramar Na hora do tiro Não vai acontecer isso Puxou a telha Jogou pra frente Na outra munição Já vai subir É uma traga de segurança É uma traga de segurança da arma Tá? Ok? Ok, em pé Avançou Esse avançou É como se fosse trotinho Já era pra ter alinhado os demais Trotinho aqui Se protegeu Está tomando o tiro Vai ficar igual Tataruma Já se protege De uma forma rápida Sai pro tiro Encaixa a arma A parte mais cedo Puxa a telha É a travinha lá Que eu falei Aperta e segura Segura e puxa Isso Fogou Puxa a telha Se protege Sai pro tiro Ó Só mantém aí Quando eu parar daqui pra frente Pra gente não perder tempo Pra vocês tentarem memorizar Fez o tiro Se protegeu Sai pro tiro Já sai A joelha E já fica pronto Eu parar fogo Beleza? Fogou Puxa a telha E pé Bota de novo E presta a arma aqui Segura aí Vamos lá Sai pro tiro Rá Protegeu Sai pro tiro Encaixou Vai puxar a telha E vai esperar E vai esperar o meu fogo 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 Puxa a telha Desceu Proteger Sai pro tiro Ajoelhou Puxa a telha E no meu fogo Você atira Beleza Beleza Valeu Sai pro tiro Sem pressa Sem pressa Encaixa a arma Aqui ó A parte macia Dentro do ombro Isso Aqui a gente tem a trava da telha Não vai fazer o tiro Só fazer o palafogo Fogou? Tragou Puxa a telha 45 Protege Sai pro tiro Puxa a telha Sem pressa Puxa a telha A travinha Segura e puxa Tem que segurar aqui ó Pra cima Fogo Puxa a telha Isso Volta lá Mais três